E olha, a Brigada Militar apreendeu mais de 80 maços de cigarros contrabandeados em Trindade do Sul. Olha, durante a manhã desta quinta-feira, por volta das 10h20, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina lá no bairro Bela Vista. Quando na rua Cajeirana, os policiais efetuaram a abordagem de um automóvel modelo Fiat Uno. Em revista ao interior do veículo, foram encontrados diversos maços de cigarro sem procedência. Ao todo, foram apreendidos 72 maços de cigarro da marca Classic e 12 maços de cigarro da marca Hudson. Diante dos fatos, o homem de 49 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia e logo após ser ouvido, foi liberado.